PUDER E PEÇÃO 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 E você está sendo avustado Até poder fazer parou mais quando a Udéibe está chegando Já não tenho pouco medo nos dá mesmo banheira que a gente está me utiliza A papo de novo, tudo certo que você está tocando A tênia soura que está na grupo de um gato que a gente conhece A alma e a ilô